Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Rei da Gereta e hoje nós vamos começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá? Hoje nós vamos contar uma história do bêbado e o empresário. Sério, essa história é incrível, tá ok? Vamos lá. Uma história muito importante, que mostra que o lugar de onde viemos não pode limitar até onde podemos chegar, certo? Vamos lá. Essa é a história de um grande amigo meu. Ele era um empresário, assim, muito bem sucedido. Morava num apartamento, numa cobertura, numa região nobre aqui da nossa cidade. Toda vez na manhã, como de costume, ele fazia sempre, dava um beijo em sua esposa, fez a sua oração, né? E esse, esse meu amigo, é muito religioso. Após tomar um café com toda a família, levou os filhos para o colégio e seguiu o seu destino para a sua empresa. Cumprimentou todos os funcionários, deu um bom dia para todos, exclusivamente para a dona Maria, que era a sua faxineira. Sabe? Aquele bom dia de abraçar, entendeu? As pessoas, então, esse era o costume desse meu amigo. Naquele dia, esse meu amigo, como de costume, tinha muita coisa para fazer. Sabe? Aquela rotina de um empresário, contratos para assinar, decisões para tomar, reuniões marcadas, fornecedores para atender esse assunto burocrático, né? Que você já conhece. Bem, a sua secretária falou, calma, hoje será um dia cheio, mas é só fazer uma coisa de cada vez, que vai dar tudo certo. Nesta parte da manhã, no seu trabalho, fluiu, né? Começou a fluir, começou a trabalhar bastante, né? E aí, o que aconteceu? Vem o expediente dele, certo? E ele, em vez de ir para um restaurante chique, poder almoçar, sabe o que ele fez? Deixa eu te falar aqui. Ele foi para a sua casa. Isso mesmo. Isso. Em vez de ele estar almoçando em qualquer restaurante chique desse, ele foi para a sua casa para almoçar com a sua família. À tarde, com o seu retorno ao escritório, tomou conhecimento do faturamento da empresa. No mês anterior, havia superado todas as metas, muito satisfeito e, é claro, né? Muito feliz. Sabe o que ele fez? Cara, eu vou falar aqui para você o que ele fez. Esse cara, ele é top, muito top. Ele é um cara muito generoso. Ele autorizou uma gratificação para todos os seus funcionários. Até eu queria trabalhar na empresa dele, né? Então, na minha opinião, eu faria a mesma coisa, né? Imagina, você vendo o seu crescimento da sua empresa. Então, assim, ele se sentiu muito feliz e autorizou. Ele deu um bolo desmotivacional para todos os seus funcionários. Bem, até aí está tudo bem. Ele terminou o seu dia, seu expediente e ele passou rapidamente no mercado e foi para a sua casa. Juntou com a sua família e, na sequência, ele foi dar uma palestra. Sabe qual era o tema? Como ter sucesso na vida. Enquanto isso, no outro lado da cidade, vamos encontrar um sujeito chamado Júnior. Isso mesmo. Como você estava... Como estava, assim, desempregado. Assim que acordava, foi lá para o boteco, né? O Júnior, né? Ou seja, o Júnior viveu uma vida totalmente diferente desse meu amigo. Sabe? Jogar sinuca, bater papo furado com os amigos, beber um pouco. Só que ele estava muito nervoso e estressado. Poxa, além de estar desempregado, sua mulher acaba de ter... Assim, é... Acaba de abandoná-lo. Certo? Então, ele acabou de receber essa notícia. Ele não parava emprego nenhum, né? Bebia todos os dias. E, francamente, a pessoa não se tocava, certo? E, assim, é... Ele não tinha nenhum cantinho para morar. Ele tinha que... Ele vivia de favor no quartinho dos fundos da casa de um amigo. É sempre assim. Naquele dia, o Júnior bebeu, mas bebeu demais. Mas bebeu muito, né? E... E ele não tinha o dinheiro para pagar a conta. O que ele fez? Ele mandou pendurar. Você pode pendurar a minha conta aí, que depois eu vou pagar. Sabe o dono do bar? Ele não gostou nada disso. Como assim, pendurar a conta? Você não tem mais crédito nenhum aqui? Enfim. Júnior se sentou na calçada. E quem chegou para ajudá-lo? Esse amigo dele. Que era um mecânico. O nome dele era Oscar. Isso. Ei, Júnior. O que está acontecendo? Conta para mim, irmão. Como você conseguiu chegar assim ao fundo do poço, rapaz? E o Júnior começou a falar. É, amigo. Foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe. Não parava em emprego algum. Era uma vida miserável. Sabe como é que é? Então, quando a minha mãe ficou doente e morreu por falta de condições financeiras, eu saí de casa. Saí de casa revoltado com a vida e também com o mundo. Tu sabe como é que é. E tinha um irmão, eu tinha um irmão gêmeo, que se chamava Eduardo, que também saiu de casa no mesmo dia que eu. Mas foi para um rumo totalmente diferente. E eu nunca mais ouvi o Eduardo. Mas, como você deve estar vendo, né? Deve estar vivendo assim, na mesma forma que eu. Do outro lado da cidade, olha lá o Eduardo. Eduardo estava no finalzinho de uma palestra, quando de repente um dos estudantes levanta a mão e pergunta ao Eduardo, por favor, eu queria saber, o que te fez esse empresário de sucesso, um homem tão generoso, hein? Eduardo, conta pra gente. O Eduardo deu aquele sorriso e respondeu, sabe, meu jovem, eu acho que foi a minha família. O meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe, não parava emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Então, quando a minha mãe ficou doente, morreu por falta de condições financeiras. Eu saí de casa, saí de lá decidido que não teria aquela vida pra mim. Pra minha futura família, eu tinha um irmão gêmeo, que se chamava Júnior. Que também saiu de casa no mesmo dia que eu saí, né? Ou seja, saímos juntos. E foi pro rumo totalmente diferente. Eu nunca mais ouvi o meu irmão. Mas com certeza deve estar vivendo da mesma forma que eu. Tudo que a gente vê, presencia, enquanto estamos crescendo, muitas vezes usamos como modelo de vida. Mas o que você não pode é permitir que os vícios, que os traços negativos, que os maus hábitos de pessoas que viveram, vieram, né? Antes de você, interferiram hoje. Interferiram hoje na sua vida. Seu pai, de repente, pode ter sido um viciado. Mas você não será um viciado. As mulheres da sua família podem, de repente, ter sempre sofrido por amor. Mas você será feliz e realizada. Você pode ter tido patentes depressivos, mas alegria do que o Senhor habitará em seu espírito. Ninguém da sua casa pode, de repente, ter conseguido se formar. Mas você será, sim, o primeiro da sua família a ter o diploma universitário. Acredita nisso. Todos podem ter enfrentado lutas para sobreviver, mas você será aquela a prosperar. O lugar de onde você veio não pode determinar o lugar para onde Deus quer te levar. Entendeu? Por isso, coloque um fim nesse momento. E todos os padrões negativos da sua linhagem familiar. Eles podem existir há anos, mas você consegue, sim, ser a pessoa que mudará tudo isso. Você será aquele ou aquela a quebrar a sequência de miséria da sua família. Você será aquele ou aquela a transmitir coisas boas para as próximas gerações da sua vida. Por causa de você, seus filhos irão mais longe. Seus netos irão prosperar. Eu falo isso de forma objetiva. Eu creio e declaro e profetizo que você deixará um legado de benção e conquista e vitória. Em nome de Jesus, eu falo isso para você agora nesse vídeo. Sabe por quê? Se essa mensagem se conectou com você, eu vou te falar uma coisa. Compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho